Olá pessoal, bem-vindos ao canal do NET Didata. No vídeo de hoje vamos dar continuidade às leituras de redação que já tiraram nota mil no ENEM. Nesse vídeo vamos ler uma redação do ENEM de 2015 que teve por tema a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então vamos lá. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Isso se dá porque, ainda no século XXI, existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres. Contrariando a célebre frase de Simone Béhavu, não se nasce mulher, torna-se mulher. A cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino tem a função social de se submeter ao masculino, independentemente de seu convívio social, capaz de desconstruir um ser como mulher livre. Dessa forma, os comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados, pois estavam dentro da construção social adivina da ditadura do patriarcado. Consequentemente, a punição para esse tipo de agressão é dificultada pelos traços culturais existentes e, assim, a liberdade para o ato é aumentada. Além disso, há o estigma do machismo na sociedade brasileira. Isso ocorre porque a ideologia da superioridade do gênero masculino, em detrimento do feminino, reflete no cotidiano dos brasileiros. Nesses viés, as mulheres são objetificadas e vistas apenas como fonte de prazer para o homem, e são ensinadas, desde cedo, a se submeterem aos mesmos e a serem recatadas. Dessa maneira, constrói-se uma cultura do medo, na qual o sexo feminino tem medo de se expressar por estar sobre a constante ameaça de sofrer violência física ou psicológica do seu progenitor ou companheiro. Por consequente, o número de casos de violência contra a mulher reportados às autoridades é baixíssimo, inclusive os de reincidência. Pode-se perceber, portanto, que as raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país. Para que essa erradicação seja possível, é necessário que as mídias deixem de utilizar sua capacidade de propagação de informação para promover a objetificação da mulher e passe a usá-la para difundir campanhas governamentais para a denúncia de agressão contra o sexo feminino. Ademais, é preciso que o poder legislativo crie um projeto de lei para aumentar a punição de agressores, para que seja possível diminuir a reincidência. Quem sabe, assim, o fim da violência contra a mulher deixe de ser uma utopia para o Brasil. Essa foi a leitura de mais uma redação da TAMIL, agora do ano de 2015, que teve por tema A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então é isso, pessoal. Lembrando que essa redação está aqui na descrição para que você possa ler, assim como também uma playlist para que você possa acompanhar a leitura das outras redações aqui no canal. Então é isso. Tchau e até a próxima.